Em coletiva imprensa, na quinta-feira, 23 de março, o Ministério Público informou que irá realizar uma ação mais efetiva na micareta de Feira de Santana 2017. No encontro, foram expostas as áreas de atuação do órgão durante o evento e também informando que durante a festa acontecerão plantões de fiscalizações. O MP está estudando inclusive a instalação de um posto no circuito da folia. O promotor Tiago Quadros, que irá coordenar a ação, afirmou a importância dessa atuação, assim como também destacou o papel da imprensa nesses casos. Como os senhores têm conhecimento, o Ministério Público atua em diversas áreas. Dentro do ambiente de micareta, algumas foram eleitas para se dar uma prioridade. São aquelas áreas que naturalmente se tem uma demanda maior durante o evento. A parte da estrutura de saúde, a parte de segurança pública, a parte do trabalho infantil e também violência contra a mulher. Sem falar também em algumas iniciativas relacionadas à própria estrutura de camarote e fiscalização das condições de funcionamento desses ambientes. Nós temos uma estrutura de plantão que já é tradicional. Todo dia haverá um colega já com a atuação em processos judiciais. Estamos organizando mais dois promotores por dia. Vamos trabalhar no regime de plantão por dia. associado a uma estrutura de oito ou dez servidores com motorista. Uma estrutura que dê para, de fato, desempenhar uma fiscalização durante o evento. Nosso propósito é fazer com que a própria população seja os nossos olhos na sociedade e no circuito de festa. Então, a partir do momento que nós tivermos as respostas devidas de toda uma estrutura que for montada, isso será amplamente divulgado, isso é elevado à população, para que essa situação de fiscalização não fique única e exclusivamente a cargo do Ministério Público. Aqueles que necessitam do serviço, que utilizarão desses serviços de saúde, é quem são os mais responsáveis para levar o conhecimento de situações que não estejam sendo feitas de forma adequada aqui na sociedade de feira. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online. Repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.